Bom, hoje então a gente vai falar como, vamos explicar um pouquinho a respeito do sifão. Sifão o que que é? Nada mais é porque é uma mangueira, pode ser um sifão. Só que a gente usa também esse bico, esse daqui é um sifão da Mr. Patch. Sifão básico, nacional, aonde ele vem com uma placa de plástico, ele vem com essa redinha, e aonde a gente consegue fechar, e ele vem também com essa bolinha aqui. Essa bolinha, ela serve para que você não precise ficar puxando a água da mangueira. Então, como a gente encaixa ele? Você pega a mangueira, você vai encaixar o sifão, encaixar o sifão na mangueira. Depois encaixado, então o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer trocas parciais de água, utilizando o sifão. Porém, no caso, esse sifão, ele é muito eficiente para cascalhos, para areias mais grossas. No caso aqui, o que a gente tem no aquário, ela é uma areia mais fina. Então, o que que a gente costuma fazer? Eu utilizo um extensor. Então, eu uso o sifão normal, e utilizo um segundo estágio. E encaixo aqui. Por quê? Eu vou mostrar para vocês agora. Então, eu vou pegar o meu sifão, vou colocar uma ponta no balde, e vou colocar ele aqui dentro. Então, você pode vir e só chacoalhar. Conforme você vai chacoalhar, você vai ver com a sujeira que a água vai começar a descer pelo sifão. A água começou a descer? Então, qual é a grande função do sifão? Para a gente conseguir poder pegar a sujeira lá no fundo. Está vendo? Então, isso daqui a gente não conseguiria só com a mangueira. A gente só consegue quando a gente utiliza o sifão, onde a gente tira toda a sujeira. No caso, se for um cascalho normal, não precisa os dois módulos, apenas um. Então, novamente, a gente vai e vai sinfonando. Como a gente deve sinfonar o aquário? Então, nas trocas parciais, quando a gente utiliza o sifão, a gente vai trocar mais ou menos... Esse aquário aqui, ele tem 280 litros. A gente vai trocar mais ou menos algo em torno de 70 litros, 60 litros, aproximadamente. De 20% a 30% da água do aquário. Então, como que a gente faz? Então, a gente vai seguir um plano. Então, você vem, sinfona todo o aquário, passa para trás. Então, você vai sinfonando aqui assim, até chegar no fundo. Chegou no fundo, você vai ver que vai sair bastante sujeira, ele vai embora. Aí, você vem aqui na frente e por aí vai, sinfonando todo o aquário, até tirar a sujeira. Lembrando que não é recomendado passar muito mais de 20% a 30%, toda a traca d'água. Por quê? Porque a gente pode agredir muito a fauna que tem dentro do aquário. Então, a gente consegue ver bem um aquário com álcool cristalina, a sujeira saindo. Então, a gente vem, encaixa aqui, no caso esse, olha só, olha a sujeira saindo. Tá vendo? Então, eu vou tirar aqui no caso e a água volta a sair cristalina. Então, assim, esse é um sistema onde a gente consegue tirar muita sujeira da água. Olha a sujeira, olha a água saindo. A sujeira que sai. E a água volta a sair cristalina. Então, basicamente, esse é o aquário. E a água volta a sair cristalina. E a água volta a sair cristalina. E a água volta a sair cristalina. E a água volta a sair cristalina.